E a dress roupas de festas pra você entrar, comprar tudo que você gostar, porque o preço que eles fazem aqui realmente é pra não perder. Imagina que você compra vestidinho como esse aqui, pode ser curto, pode ser longo, por três parcelas de 20 reais. Só isso aqui na dress, quer dizer, pra não perder, olha, tem tanta coisa linda, saias longas ou curtas, sabe quanto? Três parcelas de 15 reais, tem uma mais linda que a outra, três parcelas de 15 reais, já já eu vou mostrar longa pra você. Olha, tem tanta variedade, tanta quantidade, três parcelas de 15 reais. Os tops também, três parcelas de 15 reais, tem tanto top, olha assim, que lindo, azul, agora tem tanta festa, tem Natal, tem Réveillon, tem formatura, tem casamento, quer dizer, dress roupas de festa, tá aqui com as portas mais do que abertas pra você vir e comprar. Quer ver o que eu separei aqui pra você também? Por três parcelas de 15 reais, o que você acha? Olha, esse aqui também, em lurex, três parcelas de 15, essa blusinha, três de 15, esse top, três de 15. Eu quero que você venha, não dá tempo de eu mostrar tudo pra você nesse tempo, mas olha, venha que você vai adorar. Pra cá, por exemplo, olha, as saias, três parcelas de 15, como você tá vendo aqui, nós colocamos na manequim. O top, três parcelas de 15, olha o conjunto que você pode formar, tanto do verde como do preto, como aquele que nós montamos em duas cores. Os vestidos do lado de lá, três parcelas de 20 reais, os longos que você tá vendo aí, olha, é pra não perder. É a hora mais do que certa de vir pra dress roupas de festas. De segunda a sexta, de meio-dia até as nove, sábado das dez até as nove, domingo de meio-dia até as seis, na Avenida Engenheiro Roberto Zuclo 555, no Centro Têxtil, ao lado do C.A.G.S., com estacionamento no local. O telefone, eu sei que você vai anotar, 839-7059, é dress roupas de festas, não perca, você vai adorar.